...de disputar, havia anunciado o apoio ao candidato do PT, doutor Gil Carlos, e aí nós trouxemos a repercussão da saída dele. O prefeito doutor Pessoa fala sobre a saída de doutor Lázaro da chapa do Republicanos. Confira. Não foi surpresa pra mim, porque a história dele, por onde ele já passou, dentro dos partidos políticos, foi a pior possível. Não seria diferente aqui no Republicanos. Se eu soubesse que ele ia ingressar no Partido Republicano, eu teria proibido. Porque não merece estar num partido cristão, um partido republicano, que tenha suas tratativas dentro do olhar da democracia, da legalidade. Ele queria tirar proveito, como tentou nos outros partidos. Um vídeo duríssimo, porque naquele vídeo que a gente mostrou do ex-vereador, do suplente vereador doutor Lázaro, ele critica com muita dureza o filho do prefeito, o presidente do Republicanos, o presidente também da E-Turbo, o advogado João Duarte, o Pessoinha. E depois critica o próprio prefeito, dizendo que fez sugestões pra área de saúde, que ele é médico, né, doutor Lázaro, que essas sugestões não foram acatadas e ele teria se decepcionado com a gestão. E o que o prefeito responde é o seguinte, olha, ele veio pra cá pra tirar vantagem, tirar proveito. E pela fala do prefeito, vantagens não republicanas. E aí, devolveu com uma acusação ainda mais grave. Acusação séria, sabe? Eu tinha, eu conversei hoje, Ananias, com o João Duarte, o Pessoinha, perguntei se ele iria responder, ele disse que não, né, que não merecia a resposta, mas o tom dele foi muito parecido com o do prefeito, doutor Pessoa, né? Como o doutor Lázaro gravou esse vídeo, publicizou, e a gente sabe que isso tem um alcance, não só pela televisão, mas pelas redes sociais, o prefeito se sentiu aí provocado a responder e dar um outro lado, uma outra versão sobre a saída do doutor Lázaro. Mas o fato é que o clima entre eles já há algum tempo era de desgaste interno ali dentro da chapa, muitas vezes pela questão de espaços, né, políticos também que não foram ocupados. Ananias, inclusive ontem eu comentei aqui no Jogo do Poder dessa saída turbulenta do doutor Lázaro do Patriota. E o Gustavo Henrique, inclusive, respondeu ao meu questionamento, se o doutor Lázaro seria aceito de volta ao Patriota caso ele desejasse. O que o Gustavo Henrique disse, abre aspas, foi, isso seria um processo, confiança foi quebrada, não tem como se falar disso agora. E o prefeito lembra dessa saída, né, do Patriota, na fala dele aí, Ari? Lembra, ele cita, o que ele está dizendo aí é que o doutor Lázaro, ele fica mudando de sigla e em cada sigla ele quer tirar vantagem. Agora, o que é estranho, assim, o rompimento é estranho, porque apesar de o doutor Lázaro ter explicado que não tinha estrutura dentro da chapa dos republicanos, mas, gente, ele foi contemplado, inclusive, a diretora da UPA do Renascença, nós demos essa informação aqui em primeira mão à época, a diretora lá da UPA do Renascença é uma indicação do doutor Lázaro. Inclusive, o prefeito tirou uma indicação do Zé Nito, do vereador Zé Nito, para colocar essa indicação do doutor Lázaro. Então, não sei se eram os espaços que ele queria, mas ele tinha espaço. Tinha espaço institucional. Você não sabe se foi suficiente. Não era o que queria. Não foi suficiente. Queria mais a Poliana. Sempre, né? Sempre existiu essa turbulência dentro da gestão do doutor Pessoa com relação à definição de espaços. O que a base do prefeito sempre reclama é que ela é muito entregue, esses espaços, há deputados, há nomes que, de fato, não ajudam a gestão do doutor Pessoa, que ele mesmo, inclusive, reclama de que há uma falta de contribuição, até mesmo em parcerias, em recursos para a cidade de Teresina. Então, a base sempre se queixou. Agora, o fato é que o prefeito sempre deixou muito claro das regras da composição dessa chapa do Republicanos. Ele sempre pediu fidelidade. Ele nunca escondeu isso dos próprios candidatos. O fato é que irrita. Agora, ninguém tem coragem de falar isso publicamente quando a gente acaba vendo esse rompimento, que, às vezes, é brusco, mas que, no fim, sempre houve a reclamação nos bastidores, essas queixas, não só vindo aí do doutor Lázaro, que expôs a situação, mas a gente sempre escuta muito nos bastidores dessas reclamações. A regra é clara. O prefeito colocou para todos os candidatos do partido. O que seria possível fazer, o que não seria possível fazer. E quem entrou no partido e está sendo candidato sabe das regras. O prefeito acordou, sabe? Agora, não... Não se pode acusar o doutor Pessoa de não ter sido transparente sobre isso. O que outros partidos fazem é buscar aí recursos extras, recursos à parte. Não dava os quentos cargos do doutor Lázaro, não, na prefeitura? Os do Jeová. Se ele fosse presidente da Câmara, talvez, né? Mas sem ser presidente... Agora, Ananias, tem uma reação aqui. O Ananias sempre provocando. Eu não. Sempre ele, sempre ele. Uma frase e ele põe tudo, o castelo de cartas abaixo. E o Ananias perguntou, e o PT, e o PT? E um deputado do PT disse o seguinte, não diga meu nome. Mas o PT fazendo 12, não deixaremos de lançar um candidato ou candidata à presidência. E hoje, o nome da deputada Janaína Marques é um nome forte. E olha que ela é uma neopetista, né? É, você queria estar aí, Ari. Sempre lança, né? Agora ficou tranquilo. Agora sim. Lembrando que a gente está falando da disputa pela presidência da Assembleia. Faltam 148 dias para a eleição, o Ari já está contando. E claro, tudo depende do resultado da eleição daqui a 12 dias, no dia 2 de outubro. Mas a apuração está aí e as reações também a gente trazendo para você com a agilidade de sempre do jogo do poder. Olha, agora vamos de manchete, mais uma vez, porque é a manchete dela, a manchete da Sávia. Sávia, quando você alcançar a meta, você dobre a meta. É o que disse a ex-presidente Dilma Rousseff, mas eu me apropriei, porque essa frase é a respeito desse super evento de 4 mil lideranças em Teresina, que promete aí um gás e tem até uma estratégia final, que é a Operação Abafo. Eu vou explicar, né? Como assim? Teve aquele evento de 2 mil lideranças do interior, que foi aqui em Teresina, da campanha do Rafael Fonteles. Aquele evento, ele deu realmente um start na campanha. Mudou ali muita coisa na campanha e a gente vê o resultado nas intenções de voto que aumentaram para o Rafael. Esse evento agora de segunda-feira é uma resposta à onda azul, que é o evento do Silvio Mendes de quinta-feira. O evento de segunda do Rafael é a onda vermelha, trazendo 4 mil lideranças, mas é só liderança de Teresina. Sabe, tem 4 mil lideranças em Teresina? Tem, porque são os vereadores, os suplentes e as lideranças comunitárias. Então, eles vão focar em Teresina e o nome Operação Abafo, que foi dado, que vai ser a estratégia final que vai ser passada para essas lideranças, é o seguinte, até o dia da eleição vão ser organizados eventos simultâneos em todas as regiões de Teresina. Ou seja, vai ter evento na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Sudeste, o dia todo. Então, vão ser múltiplos eventos, ao mesmo tempo, em Teresina, para massificar o nome do Rafael, principalmente vinculado com o ex-presidente Lula, porque uma parte do eleitorado ainda não faz essa identificação. Então, essa mensagem precisa chegar a esse eleitor, disse uma fonte da cúpula, aqui para o jogo do poder, Mendes. Olha, tá aí, então, ação e reação. Então, lembrando que faltam 12 dias para a eleição, mas o período de campanha em si, faltam 9 dias. É até o dia 30. É até o dia 30. Bom ter esses eventos simultâneos a partir de segunda-feira. Então, tá aí. 30. Vai ficar apertado nessa reta final, dia 22. Depois de amanhã, já tem o evento do Silvio. E na segunda-feira, segunda que dia, Ari? 26. 26 tem o evento de Rafael. E aí vão faltar 4 dias que pode fazer campanha, que pode pedir voto. Ou seja, 9 dias para essas atividades e ações de rua. Já, já, a gente volta.